Deixa eu conversar com Daniel Toledo, nosso querido Daniel Toledo, que é da Toledo e Advogados Associados, especializado em direito internacional. Daniel, inclusive, que hoje não está no escritório, onde conversa conosco semanalmente, está no trânsito, porque tem notícia, tem notícia vinda agora ali de Passadina, uma usina por ali, sofreu com uma explosão na manhã desta quinta. Agora sim, Pitoli, bom dia, obrigado, desculpa, hoje tá um caos aqui. É, inclusive, relatamos, você se transforma agora num ouvinte e repórter, Jovem Pan, e conta pra nós o que aconteceu aí nesta usina em Passadina, Narião. Então, eu descobri agora há pouco, porque eu tô vindo pra Passadina, né, quinta-feira é um dia que eu fico aqui na Penzoia de Passadina, e na hora que eu já peguei um trânsito extremamente difícil pra chegar aqui, tudo absolutamente fechado, parei aqui pra gente poder conversar por causa de sinal. Aparentemente, né, difícil a gente falar por enquanto, porque as autoridades ainda não estão dizendo, mas houve uma explosão de um caminhão de gás, gás líquido, gás derivado de petróleo líquido, que tava sendo transferido de caminhão pro outro, houve uma explosão grande, isso acabou pegando outras áreas natural, então, como aqui é uma área extremamente frágil, por causa da área, são vários depósitos de petróleo, gás, vários depósitos de químicos aqui, produtos químicos aqui, então, acabaram interditando absolutamente tudo aqui. Por mim, passaram 16 caminhões no bombeiro, por isso eu já nem sei quantas, porque eu nem contei mais, porque realmente foi bastante gente. Daniel, perfeito e desejo sorte pra todos e que a gente não tenha nenhum anúncio de óbitos em função da explosão, provavelmente deve ter acontecido ferimento, enfim, mas já a gente traz mais informação atualizando pra você, diante desta explosão aqui relatada por Daniel Toledo, ali em Passadina, a informação chega agora, não mãozina, mas sim caminhões que faziam transferência de inflamados, de produtos inflamáveis e a gente tem essa notícia agora.